Tô com o sono todo atrapalhado, eu né? Dormindo, tem dia que a gente dorme de dia, tem dia que a gente dorme de noite, tem dia que a gente nem dorme Tamo junto com a banda canal, clandestino channel Tava aqui pensando assim, né? Eu acho que de ontem pra hoje eu dormi Eu cheguei aqui de manhã Dormi há 5 horas, 5, 6 horas Depois eu fui Comi um bagulho aqui rapidão Aí eu deitei de novo, eram as 8 8 e acordei hoje 8 da manhã Ou seja, 12 horas direto Aí hoje a noite eu vou dirigir de novo E acho que esse bagulho não é sadio não, cara Esse negócio assim de você ficar flipando aí os horários de dormir aí Tô mal acostumado aí dirigir de noite Chega mais um, é o McBurney No manzão Gostei do áudio desse cara Tá aí o fazedor de vento Esses dias atrás eu tava sentado aqui Comendo E senti um cheiro estranho, né? Cheiro de tipo de Carne queimada, não sei Um cheiro estranho Não é o cheiro que aqui fede peixe, né? Deixa eu descer aqui porque Eu vou ali tomar meu banho Lavar Lavar a bunda E senti esse cheiro de peixe Cheiro Não de peixe, aqui fede peixe, né? Não é que eu senti o cheiro de peixe Aqui fede peixe porque o lugar que a gente pega a carga Ele fica do lado de lá Onde tá aqueles trailers lá, né? E aqui fede peixe Cheiro horrível de peixe Ainda tem um ventilador ali pra distribuir bem o cheiro, né? E eu tô sentindo cheiro de carne queimada É um cheiro estranho, velho Aqui do lado Deixa alguém perder um óculos, né? Já era, tio Ali do lado ali é um crematório Eu não sei se isso é normal Porque eu não entendo de De queimar pessoas, né? Queimar corpos de pessoas Como é que é o processo Que eu nunca Tive a curiosidade nem de pesquisar Pra saber como é que é feita a cremação de um corpo, né? Mas aí eu perguntei Eu perguntei o rapaz ali E por que tava esse cheiro Vou pegar o negócio aqui pra gente ir E ir lá tomar banho E por que que tava esse cheiro estranho Aí ele falou assim que de vez em quando Eu não sei o que que acontece Tipo filtro, não sei o que que é lá Ele falou que só o cheiro Que é daquele... Desculpa É que esse prédio aqui, bem na frente aqui De volta em meia a gente vê umas procissão aí, né? Chegando os carros Os carros fúnebres Trazendo Cortejo, né? Falo cortejo, acho que é cortejo eu falo Trazendo Trazendo as pessoas aí, né? Sei lá Aí lá dentro faz a... Que é uma coisa bem... Bem dos ingleses mesmo Que eles quase não enterram, né? Eles... Eles cremam, né? Porque eu acho que é mais barato Fazer a cremação e tudo Aí fica lá, ó Da última vez eu tava parado aqui Eu tive que chamar o guincho ali Pra tirar o meu caminhão daí, ó Que ele afundou bem ali, ó E não saía mais Já a terceira ou quarta vez Que eu afundo o caminhão Num lugar mais absurdo Esse buraco no chão aí Eu parei pra fazer a pausa aqui Tudo Aí começou a chover Começou a chover E o caminhão só mais Geralmente eu paro lá Não tá aqueles cavalos lá Que lá é mais Mais próximo do banheiro, né? E tudo Aqui tem que andar um pedacinho a pé Até chegar lá Não tem que escavar ali Aí aqui o cheiro de peixe aqui É forte, velho O cheiro aqui é cabuloso Podre Pode Fede pra caramba Aí cada carreta dessa aí É pra ser carregada Novidade Novidade Semana que vem Semana que vem Hoje é sexta Quarta-feira que vem Tô pegando o voo pra Argentina Da Argentina a gente vai subir no cruzeiro pro Brasil Trabalho Vamos pra cozinha Dentro desse cruzeiro Bem chiquezão, né? Um cruzeiro bem Coisa de milionário Ele não é daqueles grandão, não Ele é pequenininho Que é bem exclusivo, né? Dafe 2023 Aí vamos ficar acho que dez dias até o Rio Aí no Rio a gente desce E eu vou aproveitar e vou em Goiânia Porque Eu tenho Praticamente Onze anos Doze anos? Não, 2012 2020 fica doze anos que eu não vou no Brasil Então tem Ó, o meu trailer já tá carregado Uhul Eu tô vendo ele ali Carregado e selado Bom Doze anos que eu não vou no Brasil Aí eu vou ficar dez dias só Acho que não vai dar tempo de fazer muita coisa Quero aproveitar pra ver os meus pais, né? Porque eu tenho muito tempo no meu gelos Meu pai e minha mãe E depois subir pra Salvador Eu não conheço Salvador Bahia E de lá A gente monta de novo no navio E segue até Até o Caribe, né? Bahamas ali Aquela região ali Isso é legal A fila do lixão aí Como é que tá? Todo mundo vem jogar o lixinho fora Feriado De Páscoa Isso aí Essa é a novidade Lá estamos nosso banho Já já nós sai Direção França Beijo na bunda acabada Até a próxima Fumo Tchau 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 Obrigado.